Bem-vindo ao Academia Furacão. O primeiro passo rumo à final da Comebol Libertadores foi dado. Na bola e na raça, o Furacão venceu o Palmeiras por 1 a 0, no primeiro duelo da semifinal. O caldeirão ferveu, e empurrou o Atlético, em mais uma partida histórica. Em campo, o rubro negro fez uma grande partida contra o atual bicampeão. Marcação implacável para anular o ataque palmeirense. Velocidade e precisão no toque de bola na busca pelo gol, que saiu aos 22 da primeira etapa, com Alec Santana. E quando a arbitragem interferiu e deixou o Atlético com um homem a menos em campo, ao expulsar Hugo Moura, e sem Felipão na beira do gramado, apareceu a raça rubro-negra e a superação de cada atleta. Uma vitória gigante do Furacão, quebrando uma invencibilidade de 20 jogos do adversário como visitante na competição. Pela frente, mais um imenso desafio. A partida de volta está marcada para a próxima terça-feira, no Allianz Parque. Vamos em busca da vaga na grande decisão. A primeira boa oportunidade foi do Palmeiras, em um chute para fora de Lopes. Mas logo ficou claro que seria uma grande jornada do Furacão. O time rubro-negro passou a criar as melhores chances e rondar com frequência a área adversária. Alec Santana arriscou uma bicicleta. Vitinho deu trabalho para a defesa adversária avançando pela esquerda. E em um cruzamento de Hugo Moura, Gustavo Gomes quase marcou contra, mas o Everton salvou o time paulista. O Atlético estava próximo ao gol. E aos 22, em um cruzamento da direita, Vitor Roque dominou quase sem espaço na pequena área e tentou o chute, que saiu prensado. A bola ficou com Alec Santana, que dominou e, sem deixar a bola cair, mandou no cantinho. Era o Furacão na frente no placar. O domínio da partida era rubro-negro. E ainda no primeiro tempo, Canóbio, Shelvin e Vitinho estiveram próximo do segundo gol. Depois do intervalo, o Palmeiras voltou mais ofensivo em busca da reação. Mas o Furacão não permitiu o adversário chegar com mais intensidade. A melhor chance do Atlético aconteceu em um chute de fora da área de Vitinho, que saiu por cima do gol. E ia administrando a vitória com muita aplicação tática. Mas aos 24, a arbitragem dificultou a tarefa da equipe atleticana. Em um lance no meio de campo, Hugo Moura sofreu falta e caiu, socando a bola em seguida. O árbitro não marcou a infração a favor do Furacão, e mostrou o segundo amarelo e o vermelho para o volante. E logo na sequência, após mais uma falta não marcada, desta vez sobre Vitinho, o árbitro também mostrou o cartão vermelho para Felipão, que havia reclamado. Com um homem a menos em campo e sem o comandante no banco de reservas, o Atlético se superou. Na base da raça, segurou o time palmeirense, que não conseguiu criar nenhuma oportunidade de maior perigo. Após oito minutos de acréscimos, o apito final soou com a vitória do Furacão. Por favor, dê um like no vídeo e se inscreva no canal. Nos vemos em breve.